Nós estamos aqui também com a empreendedora Josiele de Jesus, que trabalha com decoração e restauração de bíblias. E eu quero saber dela como foi que aconteceu essa história com essa mulher maravilhosa. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, bom dia, meu amor. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço. Como é que você está? Graças a Deus, tudo ótimo. Quero que você me conte essa história. Como foi que a restauração, a decoração, né, pra preparar essas bíblias pras pessoas chegou na sua vida? Então, eu sempre fui uma empreendedora nata. Desde que eu tive a minha maior idade, que eu comecei a trabalhar, eu sempre fazia alguma coisa fora, né? E quando eu comecei a buscar mais o Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, eu entendi que eu precisava empreender em algo relacionado ao público cristão. Não exatamente aos evangélicos, mas algo que falasse de Deus, sabe? E aí, quando, de muitos empreendedorismos que eu já fiz, eu pensei em fazer, eu gostei muito de bíblias personalizadas, queria muito ter uma. E aí, eu pensei, pois eu vou fazer as bíblias novas personalizadas. E assim comecei. Esse serviço, esse projeto, começou com bíblias novas. E aí, teve um dia que a minha pastora, minha amada pastora Antonieta, me pediu que amava muito a bíblia dela, queria que eu fizesse a bíblia dela. Eu pastora, que desafio, que ela queria uma bíblia personalizada, bonita, mas era a bíblia dela, que ela amava muito. Então, foi aí que eu entendi que muitas pessoas amam a palavra de Deus, não só por ela ser a palavra, por comprar uma nova, mas tem aquele sentimento por ela. Envolve uma história, porque assim, toda pessoa, quando ela busca o Senhor e que ela recebe essa primeira bíblia dela, tem algo ali que só ela e Deus conhece. Com certeza. Só ela e Deus viveu. E aquela bíblia representa algo pra ela, porque dentro daquela bíblia, a palavra é uma só. Mas o sentimento e a história que você começa, na verdade, a raizar na tua vida a partir daquele momento, faz parte daquela história dentro daquela bíblia que você ganhou, que você comprou. E aí tem toda uma história. E você não quer se desfazer daquela bíblia, porque na verdade o certo não é se desfazer. Até dizem, né, que a gente presenteia as pessoas com uma bíblia e às vezes acontece dela, por exemplo, vir a rasgar, a molhar, se desgastar e você quer que ela dure mais. E essa palavra restaurar é permanecer com aquela bíblia intacta. Isso. Essa é a intenção. E deixar, obviamente, ela bonita como ela é. Sim, sim. E aí esse amor que eu percebi das pessoas com a sua bíblia, porque eu também tinha uma guardada desde 2013, eu tinha uma guardada. E aí quando eu percebi, tem pessoas que amam igual eu amo a minha e tá só guardada. E aí eu, não, pois vamos fazer, fiz a da minha pastora e aí, Josi, faz isso, empreende nisso. E eu, pastora, isso dá trabalho. Muita gente procurando. E dá trabalho mesmo. Mas é uma coisa muito gratificante quando eu vejo, pronto, eu fico muito feliz. E trabalhar para o Senhor é bom, hein? Muito feliz, muito feliz. Porque quando a pessoa recebe, sabe, é impagável aquele sentimento. Com certeza. Quando eu vejo, eu já reformei a minha primeira bíblia, assim, do sentimento mais forte que eu tive, foi que hoje é minha amiga, Josilene. A bíblia do esposo dela, que ela é viúva, né? O falecido esposo dela, que já há 17 anos guardava aquela bíblia. Quando eu fiz, que eu entreguei para ela, eu me senti tão, tão feliz. E ela também, quando ela viu, meu Deus, aí eu, não, eu não... Foi uma história que ela viveu e, obviamente, através dessa história, ficou ali aquela saudade boa, né? Aquela bíblia, muito importante aquela bíblia para ela. Então, todas as que a gente faz, ela realmente tem uma importância. São várias bíblias de casamento, bíblias que ganhou na infância, já reformei bíblias de pessoas adultas com bíblias infantis. Então, é uma coisa, assim, extraordinária. Nossa, que trabalho gostoso, né? Muito, muito gostoso. Gente, ela trouxe aqui algumas bíblias, né? Alguns modelos. Alguns modelos. E, assim, demora muito tempo para você restaurar uma bíblia? Geralmente, de 7 a 10 dias úteis. Dependendo também da situação que está a bíblia, né? Isso, porque aqui a gente faz todo esse trabalho na lateral, a gente limpa ela toda. Ela é realmente bem desgastada. Eu ia trazer algumas, mas elas estavam em produção, não deu para trazer. Mas aqui já é ela pronta, então a gente tem esses modelos em pedraria. Sim. Fazemos todos esses modelos. Fazemos em courino. Esse é courino. E não é só bíblia feminina, né? Porque é bíblias de mulher, mas fazemos bíblias masculinas. Porque as amadas estavam procurando a bíblia para os seus esposos. Ah, faz a do meu esposo. Faz a do meu esposo. O homem não gosta de muita informação, às vezes. Isso, isso. Mas ele quer a bíblia dele ali toda bonita. Com certeza. Né? Com certeza. Bem arrumadinha. E é muito legal, gente. Eu acho assim que essa ideia e esse trabalho seu só soma, né? Só faz com que as pessoas entendam que o que está por fora é lindo. E o que está por dentro é muito maior ainda. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Então, assim, é lindo esse seu trabalho. E quando a Lorena me falou, no dia da oração, no dia internacional da oração, foi um presente você vir para cá. Então, assim, as pessoas que não conhecem o seu trabalho, que querem conhecer, tem o Instagram, né? Tem o nosso Instagram, é bíblias de mulher. Vocês podem entrar. A gente também está começando a trabalhar com papelaria criativa, que a gente faz esses cadernos personalizados. Para colocar até orações, né? Caderno dos sonhos, caderno de anotações de culto, devocional. De versículos, né? Às vezes você não quer que passe um versículo. Você quer entender ele melhor. Você quer trabalhar mais aquele versículo, entender. Fazer as anotações para estar refletindo novamente. É muito bom. Então, a gente faz tudo personalizado como a pessoa preferir. E eu também trouxe um presente para você. Fizemos com muito carinho para você. Gente, olha, me arrepio todinha. Ai, que linda. Que maravilhosa. Gente, olha. Cheirosa. Super cheirosa. Que benção. Então, receba. A palavra de Deus tem que... Amém. Onde ela chegar, ela tem que transformar, né? Verdade. O ambiente. Muito obrigada. Eu quero agradecer. E assim, gente, eu fico extremamente feliz. É um presente maravilhoso. E que eu vou, sim, me dedicar muito a palavra mais ainda. Para passar esse perfume, esse amor, esse sentimento para aquelas pessoas que tanto precisam. Amém. E eu, desde já, quero te dizer que você está de parabéns. Primeiro, porque cuidar do Senhor é fazer tudo na tua vida. A gente vê esse brilho em você, tá bom? Que Deus continue te dando saúde, coragem. Amém. Tá? Para você, no dia a dia, transformar mais e mais a vida das pessoas em alegria. Amém. Como você tem feito e que você fez agora comigo. Amém. Glória a Deus. Muito bom, amada. Gostei muito. Vamos colocar o Instagram dela aí na telinha, gente? Bora? E reforçar, mais uma vez, o Instagram? Bíblias de Mulher. Muito fácil de achar. Bíblias de Mulher ou Reforma de Bíblia, você consegue achar a gente no Instagram. Muito bom. E lembrando que a gente não faz só Teresinha, só Piauí. Essas duas Bíblias aqui, elas vieram de fora, vieram de Alagoas. Então, se conhece alguém que quer reformar e aí de fora, a gente tem uma logística para fazer isso. Muito bom. Que Deus te dê muita vida. Amém. Muita vida em abundância. Cuida da minha Bíblia. Deixa aí meu presentinho. Cuida aí meu presentinho para das minhas anotações. Eu nem perguntei para ela, que é uma Bíblia? É uma Bíblia. É uma Bíblia. É uma Bíblia. Personalizada com o seu nome. Ai, que coisa linda. Olha a cara da gente. A gente ficou maravilhada, gente. Muito bom.